Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já virou na capa e no título, sim, gente. Hoje eu vou montar a maior casa de Lego pro nosso vizinho. Eu acabei de acordar, mas você vai fazer alguma trolagem? Calma, é por isso que você tá aqui. E junto com o Void também, né, gente? Porque eu falei que eu ia trolar todo mundo da casa, mas se eu trolo o Davi de novo com alguma coisa que machuque ele e tudo mais, é uma banha do Void. Então o que eu fiz? Chamei ele pra gravar comigo. Ah, bom. Gostei. Entendeu? Melhorou. Acho que agora essas coisas vão começar a andar. Mano, é o seguinte. Eu vou montar a maior casa de Lego pro nosso vizinho e você vai me ajudar nessa. Você vai ter que ficar com ele por conta que eu vou trolar todo mundo dizendo que a casa desmoronou em cima dele. Só que aí no momento que eu desmoronar, o Davi tem que estar com você. E não na casa, entendeu? Eu entendi, meu. Então tá bom, vai ficar comigo. Ele vai ficar com você. Acho melhor. Ô, Davi, pede o like. Fala assim, deixa o like. Eu acho que ele... Deixa o like, meu. Eu acho que ele não gosta muito do meu carré, meu. É verdade. Ô, jacaré. Que jacaré? Caraca, eu tô muito alegadinho. Então é isso, gente. Se vocês já estão gostando da ideia, já vai deixar um like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo. Ai, Blana, minha mão de tão forte que eu bati na cama. E já aproveitando que a gente tá aqui com ele. Fala, meu amor. Oi, gente. Tudo bom? O que você tá achando da ideia do vídeo? Agora você chama de cultura, hein? Hã? Essa eu gostei, meu. Essa você gostou porque você tá sabendo, tá ciente que ninguém vai machucar o Davizinho. Eu não vou precisar matar ninguém, nem perder o meu real primário, nem preso, ficar sem ver meu filho pelo resto da minha vida. Eu acho que vai ser da hora. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Pra começar a nossa trollagem, a gente precisa primeiro, né, das peças de Lego e também de um Davizinho falso, né, gente? Porque a gente vai comprar um bebê de brinquedo pra ser passado pelo Davi, porque a gente não pode machucar o nosso Davizinho. As nossas peças de Lego, gente, a gente já comprou pela internet. Elas chegaram aqui. Eu tava esperando muito tempo pra fazer esse vídeo. Então a peça de Lego, a casa, a gente já tem aqui pra montar. Porém, o nosso Davizinho a gente não tem. Eu até tenho um bonequinho, gente, que eu usei num vídeo meu, onde eu coloquei o Davizinho pra voar nos céus com balões de gás velho. Mas aquele lá não vai dar pra enganar tanto, porque no céu, às vezes, não dava pra ver que era o Davi. Mas como vai ser no chão, assim, eu preciso comprar um bebê realista. Então agora o que vamos fazer, gente? A gente vai sair pra procurar um bebezinho de mentira, um bebê de brinquedo que se pareça com o Davi. Então assim que a gente chegar lá na loja de brinquedo, eu volto com vocês. Aí, agora o editor coloca aí a transição, porque eu vou comer café da manhã, tomar um banho, tô com fome. Olha lá, gente, agora que a gente já tem o bebê, já tem a casa, eu pedi pro Void sair com a Ketrin, pra gente conseguir montar a casa e ninguém desconfiar de nada. Porque, tipo assim, gente, eles já estão cientes que eu vou fazer esse vídeo e tudo mais, mas eu já quero, tipo assim, fazer uma surpresa pra eles. Quando eles chegarem, eles verem a casa toda, assim, e tudo mais, aí eu falo, mano, me empresta o Davizinho que eu vou ali rapidinho, quando eu pegar o Davi, aí vai rolar mó treta, então vamos lá. Chegou o grande momento de montar a nossa casa aqui, gente. Eu pedi isso aqui pela internet, mas tá faltando um pacotinho desse, mas eu acho que com esses daqui já dá pra montar. Então vamos lá no lugar que a gente vai montar a casinha, que é lá no quarto do Davi, e montar a casinha, pra quando eles chegarem, eu trollar todo mundo. Então vamos lá, gente, já tô com o último pacote aqui pra levar lá pro quarto do Davi. Então bora, por causa que a gente não pode ter muita enrolação. O que é isso, pô? Hã? O que é isso? Isso aqui é um negócio lá pra montar a casa do Davi? Você não vai fazer isso. Hã? Como assim uma casa do Davi? Tem dias de vida, Leonardo? Mas eu vou montar uma casa gigante de leve pro Davi. E se você tá em cima dele, Leonardo? Não vai cair, moô. Não, você não pensa. Não é legal, não gostei. Eu não acho que... Mas não vai cair, não. Relaxa. Confia em mim. Pode falar. Ela já sabe também. Ela brigou comigo também. Mas ela já sabe. Relaxa, que não vai cair. Relaxa. Aí, gente, como eu falei pra vocês, todo mundo tá ciente desse vídeo que eu vou tá fazendo. Mas ninguém tá ciente da trollagem que eu vou fazer. Então vamos começar a montar a casinha aqui, esperar o Ketlyn avante chegar e começar a trollar todo mundo. Mas primeiro, né, a gente tem que montar a casa, né? Ó, gente, o lugar que eu vou montar a casa é em cima desse tapetezinho aqui. Tá me dando uma gastura ficar com tênis, gente? Eu não tô aguentando. Eu não consigo ficar de tênis. Porque eu pus o tênis pra ir lá comprar o bebezinho de mentira. Aí, gente, agora sim, bem melhor. Então o lugar que a gente vai tá montando a casinha de leve aqui vai ser nesse tapetezinho. Então a gente precisa tirar tudo aqui de coisa, né? Nossa, tem que tirar tanta coisa. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô com uma preguiça de arrumar isso aqui. Prontinho, gente. Arrumamos uma área aqui pra tá fazendo a nossa casinha. E agora a gente vai começar aqui a montar a nossa casa. E eu vou deixar com vocês também uma câmera rápida pra vocês verem o processo também de eu tá criando uma casa, né, gente? Então vamos lá. Gente, antes de começar a montar a casa aqui, eu vou mostrar pra vocês o tanto de peça que a gente tem. Porque eu não imaginava que ia ter tanta peça assim. Olha isso, gente. Olha o tanto de torre, de peças e coisas. Meu Deus do céu. Tem muita peça aqui. Então agora sim a gente vai começar a montar a nossa casinha. E ver se isso aqui vai ficar grande o suficiente pro Davi. Porque eu acho que qualquer coisa já fica grande pro Davi. Eu acho que uma peça dessa aqui é maior que a cabeça dele. Essa casa vai ficar enorme pra ele. Vai virar uma só. Bom, gente, eu já tô um bom tempo aqui montando a casa e tudo mais. E, gente, o que eu consegui montar até agora foi o telhado e os quatro pilar da casa. Mas o resto sobrou muita peça. Então eu acho que vai dar pra fazer uma casa muito legal. Mas pelo tempo que eu tô montando essa casa aqui, dava pra fazer outro vídeo. Montando a maior casa de Legos. Assim como eu fiz. Com a maior casa de papel higiênico, maior casa de copos. Se você não viu, corre lá no meu canal. Mas, gente do céu. Vamos continuar montando aqui. Eu vou mostrar pra vocês que eu consegui montar certinho. Olha isso, gente. Aqui eu montei a parte do telhado, né? Que vai ser o telhado. Depois eu vou colocar os quatro pilar. Tô fazendo uma casa bem colorida pra ficar bem legal. E aí, depois com o restante das peças, eu vou inventando alguma coisa. Vou fazer na porta, a janela, alguma coisa assim. Então vamos continuar montando aqui. Porque isso aqui tá dando um pouquinho de trabalho. Prontinho, gente. Depois de horas montando essa casa, eu achei que ia ser super fácil. Porque eu montei, eu comprei várias Legos grandes. Legos grandes. Falei, já vai ser fácil pra montar. Mas não, gente. Faz horas que eu tô aqui montando. E se liguem como que ficou a nossa casa gigante do Davizinho. É claro que, tipo assim, ela não tá gigante, catadrófica, girancófica. Não, gente. Ela tá grande pro Davizinho. E bota grande nisso, gente. Olha isso. Ela se transformou numa casa. Literalmente uma casa. Tem uns muros, a porta aqui. E também tem o telhado que é todo tampado, gente. Eu não sei como é que eu consegui montar essa casa com as peças que a gente tinha. Porque ela ficou simetricamente certa e contadamente correta. Tipo assim, não sobrou uma peça. Uma peça. Não sobrou nenhuma peça. Olha isso, gente. Vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Olha como ficou de lado. Como ficou de frente. Olha o outro lado aqui. Ela ficou simetricamente perfeita. E agora chegou a hora da trollagem. Chegou a hora de esperar o Void chegar em casa. E assim que eles chegarem, eu vou inventar uma história que eu preciso ficar com o Davi. E assim que eu pegar o Davi, eu vou devolver ele pro Void. Vou pegar o nosso bebezinho de mentira. E aí sim a gente vai fazer a trollagem com a Kathleen e a minha poteta. Então casinha, até daqui a pouco. Porque daqui a pouco você vai demolir toda. É, gente. Eu construí essa casa pra demolir ela depois. Mas é isso aí, gente. Essa é a trollagem, então bora lá. Prontinho, gente. Chegamos aqui na caixa de brinquedo. E agora a gente vai pegar algum brinquedo aqui. Algum bebê que se pareça com o Davi. Por causa que tem que parecer. Agora tem que ficar idêntico ao Davi. Vamos lá, gente. Olha o tanto de opção que a gente tem aqui pra ver. Algum boneco que se pareça com o Davi. E eu acho que a gente já encontrou logo de cara aqui, gente. Olha isso. É um bebezinho que ele é maior, né? Maior que minha mão. O Davi já tá maior que minha mão. Então eu acho que esse aqui tá o tamanho ideal. Os outros, gente. Não tô encontrando mais nenhum, na verdade. Tô encontrando só esse. Então vai ter que ser esse. Não, pera. É esse ou esse? Vamos ver pelo preço, né, gente? 124, 124. Esse. Então agora que a gente já escolheu o nosso bebezinho, vamos levar pra casa pra colocar ele no lugar lá onde ninguém veja. Por causa que ninguém pode saber que eu comprei esse bebê aqui pra se fingir de Davi. Então vamos pra lá. Vamos pagar aqui e ir embora. Prontinho, gente. Já compramos aqui o nosso bonequinho. Agora vamos levar o nosso Davizinho pra dar um molho de carro, né, gente? Por causa que eu acho que o Davizinho vai gostar. É só o Davi de mentira mesmo. Porque o Davi de verdade, a Kathleen nunca deixaria. Prontinho, gente. Já colocamos o nosso Davizinho aqui com cinto. Por causa que pra andar de carro tem que andar de cinto, né, gente? Então, ó. O Davizinho já tá aqui. E aí, Davi, você vai curtir a viagem? Eu sabia disso. Gente, esse bebê tá parecendo muito réu. Eu tô com medo de andar com ele assim. O pessoal lá na rua acha que eu tô andando com o bebê com cinto assim. Pelo amor de Deus, gente. É de mentira. Então agora vamos partir pra casa porque as peças a gente já tinha e não tinha um bebê. Agora que a gente tem um bebê, a gente vai começar a montar a casa e depois trollar. Prontinho, gente. Chegamos em casa aqui com o nosso Davizinho. E agora chegou a hora de montar a nossa casa. E eu tô fedendo com essa camisa. Eu troquei a camisa, mas eu tô fedendo. Eu vou voltar pra outra. É essa que tá fedendo. Então agora a gente vai partir pra montar a casinha de Lego, gente. Vamos lá, né, Davi? Esse aqui não é o Davi, né? Eu tenho que parar com essas coisas. Agora, Davizinho, como eu falei pra você, você vai ter que ficar escondido até a gente montar a nossa casa. Porque ninguém pode saber que você é de mentira. Pode crer? Então valeu. Fica aí que eu vou lá montar a casa, tá? Fica aí. Se aquele boneco se mexer, eu juro que eu não termino esse vídeo. Gente, finalmente o Boyd e a Kathleen chegou. Eu vou esperar eles irem até o quarto com o Davi. E quando eles chegarem lá, eu vou gravar eles, tudo. E perguntar se eu posso pegar o Davi pra um takezinho e tudo mais. Então vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Ai, não me filma. Ai, tô com topo. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Ela tá tratando de roupa. Se puder fazer favor de levar ela embora. Por quê? Ai, gente, eles são muito tops. É porque eu não quero levar a poteta embora. Eu quero levar o Davizinho. Tá bom. Não. Eu vou fazer só um take com ele, sabe? Um vídeo. Eu vou fazer um vídeo dando presentes pra ele e tudo mais. Ele nem sabe o que é presente. Mas é... É? Ô, Léo, você sabe que nem confio em você aqui, né? Eu sei disso, mano. Mas eu precisava do Davizinho. É só um take, gente. Eu juro. Então vocês me emprestam o Davizinho rapidinho aí? Me empresta. Claro. Então vamos lá, Davizinho. Em 82, você pega. Por quê? Porque em 82 não existe. Nossa, cunhadinha. Meu Deus. Vamos lá, Davizinho. Agora você vai se aventurar comigo. Vai. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. O seu filho tá comigo. Vem aqui. Ele veio. O Davi já tá lá no quarto. Você vai ficar com ele. Agora eu vou fingir que eu vou colocar o Davizinho lá na casa de coisa. E aí você vai lá. Não. Aí pode deixar que eu chamo a Ketlin. Pode crer? Não. Então vai lá que o seu filho tá sozinho no quarto. Não. Prontinho, gente. Já tá tudo preparado. O Davizinho já tá com o Void. A gente já pegou o Davi. Já deu pro Void. E agora a gente vai colocar o nosso Davizinho fake na casinha. E esperar a Ketlin vir atrás do filho dela, né? Porque eu tenho certeza que daqui dois minutos ela já vai. Então vamos rápido. Vamos lá, gente. Agora vamos pegar o nosso Davizinho aqui. O Davi não tava assim. Eu acho que eu coloquei ele de cabeça pra baixo. Isso tá tudo bem, gente. Eu acho que eu coloquei assim mesmo. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Prontinho, Davizinho. Você vai fingir que vai ficar aí. E aqui, gente. Junto com o Davizinho. Eu vou colocar um som de bebê. Tipo assim. Um celular tocando bebê. Como se realmente tivesse um bebê aqui, entendeu? Quando a Ketlin descobrir que eu coloquei o Davizinho debaixo da casa de Lego. Ela já vai pirar. E depois eu vou cair em cima da casa de Lego. É isso mesmo, gente. Eu vou cair em cima da casa de Lego com o Davi. De mentira, né? Prontinho, o Davi já fica aí. Agora eu vou colocar o som de bebê aqui. Posicionar a câmera e esperar que é trimpinha aqui atrás do Davi. Que eu tenho certeza que daqui a pouco ela já tá aqui. Fala, rapaziada. Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já virou na capa. E no título, sim, gente. Hoje eu vou montar a maior casa de Legos do mundo. Oi, gente. Eu também não sei. É por causa, gente, que eu vou montar a maior casa de Legos do mundo pro Davizinho. O que eu tô fazendo aqui, mamãe? Eu não sei. É pra já perguntar pra você. Porque você custa aparecer na hora de gravar, né? O que você tá achando dessa ideia? Qual que é a ideia? Montar a maior casa de Legos pro Davizinho. Então eu vou colocar uma peça. Porque ele... Mas então é isso, gente. Se vocês já estão gostando do vídeo, já vai deixando like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo. Amor, é... O que você tá fazendo, amor? Nossa, você ficou parecendo muito um dinossauro. Ô, meu Deus. Brincando, amor. Dinossauro não, um dragão. Amor, agora você pode sair do quarto. Ah, eu vou ficar longe de você? Vai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Porque a gente vai trollar todo mundo que tava aqui agora. A gente vai trollar a minha namorada e a Ketlin. Sim, gente. Pra quem não tá entendendo, eu vou fazer o seguinte nesse vídeo. Eu vou montar a maior casa de Legos pro Davizinho. E no final, eu vou trollar a Ketlin e a minha namorada. Caindo em cima da casa com o Davi dentro. Mas na verdade, não vai ser o Davi, tá, gente? Vai ser um bonequinho de mentira. Então, se você agora tá gostando da ideia do vídeo, já vai deixando o like. Se inscreve no canal, viu? É nóis. Gente, eu acabei de chamar a Ketlin e elas estão vindo aqui. Então, eu já vou ficar preparado aqui. Vou ficar aqui. Ei, Davi. O que que é isso? Ele tá embaixo dessa casinha? O que que tem a ver? Nossa, é doido. Eu não soube. Eu não soube. Ele é doido. O que que foi? O que que é aquele louco? Davi, não tem problema. Davi, não tem problema. Davi, agora. Vem aqui. Ah! Ai, vou tocar. Desculpa. 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 O Davi não tá aqui. Era só um boneco que eu coloquei ali, né, gente? Nossa! Você já passou pra cima. É, eu quase fui. Davi não. Davi tá lá dormindo. Quer ver? Ele tá aqui, gente. Ele tá aqui? Acho que ele tá aqui, gente. Ele tá dormindo. Ali o Tavicinho ali, ó. Seu filho tá ali. Se assustou? Se assustou? Que bom pra sorrir. Você quer me esmagar, né? Eu vou embora. Tchau. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 9 milhões de inscritos. E até o próximo vídeo. Porque nesse daqui eu acho que eu tô ferrado ainda. Fui!